Opa, e up, pessoal, beleza? Aqui sou o Bajinho, hoje com mais um vídeo dessa vez, mano, moleque, tô muito feliz de começar o título. Estamos aqui com um box do investimento aí. Vamos fingir que ninguém sabe, que não tá no título, que não tá na thumb. Vamos fingir que vocês não sabem o que que é, que é aí meu novo celular, mano. Sim, comprei o novo celular, mano, que, cara, vai mudar totalmente o canal, cara. Vai melhorar 90%, 100%, porque, mano, é uma máquina. Finge que você não viu no título, na thumb, que é aí o nosso querido ROG Phone 3. E esquece, moleque, tá aparecendo aqui pra vocês, ó. Mano, olha isso daqui, fi. Olha isso daqui, não abri ainda, beleza? Só tirei do pacote que veio ele. E, mano, é pesado, hein, galera? É pesado o bagulho. Olha isso aqui, olha o tamanho desse celular aqui, fi. Cê tá doido, mano? Antes de tudo, quero agradecer a vocês, todo mundo que chegou no canal, todo mundo que se inscreveu, porque realmente ajuda muito, mano. Sem vocês aí, eu não conseguiria estar comprando isso. Agradeço de verdade, todo mundo que se inscreveu aí. E isso daqui é só o começo, tá ligado? Mas pensar que eu comecei esse canal aqui com o Grand Prime, e é isso que eu falo pra todo mundo, mano. Você que tá assistindo o canal e, pô, Luga, queria começar o canal, mas não tem o celular, não tem o PC, velho. Não precisa ter um PC bom, não precisa ter um celular máquina. Você tendo ali esforço, dedicação, mano. Você usa qualquer coisa. Eu comecei esse canal aqui com o Grand Prime, que de 1GB de RAM, que nem era meu, era da minha irmã. E eu tô aqui hoje, tá ligado? Hoje eu tô aqui abrindo um ROG Phone, cara. Quem diria isso, que eu abri esse ano aqui um ROG Phone, tá ligado? É bizarro. Então eu agradeço a vocês. E, mano, vambora que eu tô ansioso. Deixa eu ver se tá tudo gravando. Um minuto, tá gravando aqui também. E vambora, já vou abrir aqui do lado, ó. Tô ansioso, fio. Vambora, moleque. Tô tão nervoso que nem abrir a caixa. Eu vou conseguir. Então vai cuidar, né, mano? Que até... Essa caixa aqui eu vou guardar pro resto da minha vida. Até a caixa do meu celular que eu tô... Que eu uso aqui normalmente, eu guardo até hoje, tá ligado? Olha isso daqui. Olha esse barulhinho, galera, ó. Nossa senhora, esquece, mano. Olha isso. Olha aqui, mano. Cê tá doido? É muito bonito, galera. É muito bonito, galera. Esse ROG Phone aqui é a versão de 2GB... 12GB de RAM. É o dobro do celular que eu tinha, tá ligado? E 256GB de memória RAM, beleza? De memória RAM não. Eita, pega. De memória de armazenamento, beleza? Cara, é muita coisa. Pra mim já é mais que o suficiente, tá ligado? Vamos tá abrindo. Nossa, essa é uma briga, moleque. Olha isso. Nossa, esse bagulho... Mano, é muito resistente. Olha isso. É muito resistente esse bagulho aqui, mano. Bonitão. Olha, até a caixa, velho. Até a caixa é diferenciada, filho. Tá abrindo pra ver o que tem aqui, ó? Tem uma capinha dele. Nossa, olha isso daqui, velho. Olha essa capa aqui, meu guerreiro. Olha isso. Olha essa capa aqui, velho. Até a capa é bizarra, mano. Deixa eu colocar aqui do lado. Tem figurinha. Até figurinha veio o bagulho, velho. Olha essa figurinha aqui. Olha aqui, galera, ó. Vai tudo pro meu PC, mano. Vai tudo pro meu PC. Bonitão também, hein? Republic of Gamers. Temos aqui o manualzinho que... Na real, vou ler sim, porque não é qualquer coisa, né? Vou ler. Temos aqui... Deixa eu ver aqui esse aqui, velho. Eu não sei o que é isso. Show. Mais um manualzinho aqui. Brabo. É, aqui não tem mais... Ah, na verdade tem aqui, ó. Tem o bagulho pra tirar o chip. Vou ver se aparece aqui pra vocês, ó. Pra tirar o chip. Mano, até o pininho pra tirar o chip tá escrito Republic of Gamers, mano. Como que o bagulho é bem feito, tá ligado? Tem que ser bem feito também, né, mano? A gente tá fechando aqui, ó. Com todo o cuidado do mundo. Chegou, moleque. Chegou. Olha aqui. Olha aqui. Caralho, isso, mano. Você tá doido. Olha isso aqui, galera. Olha isso aqui, meu guerreiro. Vamos tirar ele daqui. Mano, olha o tamanho desse celular aqui. Tô até tremendo, mano. Caralho, que pesado. Olha o tamanho desse celular. Caralho, minha vida. Olha isso daqui, meu guerreiro. Olha. Deixa eu colocar ele aqui de lado. Bem cuidado, né? Porque tem mais coisa aqui na caixa. Vamos tirar daqui de dentro. Porque aqui tem o carregador, provavelmente, né? Temos aqui o adaptador tipo C pra fone P2, tá ligado? Porque o ROG Phone, pra vocês que não sabem, pelo menos esse, o 3, beleza? Daqui é o ROG Phone 3. Ele não tem entrada pra fone P2, beleza? Então você tem que usar esse adaptorzinho aqui. Mas tá tranquilo, tá ligado? Coloca o adaptador ali. GG, mano. Deixa eu colocar ele aqui de lado. Olha esse cabo do carregador, fi. Deixa eu tirar ele aqui. Até o cabo do carregador é diferenciado. Olha aqui, galera. Olha. Não é o cabo normal, não, mano. Olha isso aqui. Moleque. Olha isso daqui tipo C pra tipo C, daquele jeito. Temos a logo da ROG aqui, ó. Ah, caraca, mano. Olha isso. Olha o tamanho do carregador, galera. Olha o carregador. Olha isso aqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. República of Game. Olha o tamanho. Isso, mano. Deixa eu colocar ele aqui dentro. Guardar ele aqui. Show. Deixa eu colocar ele aqui do lado. Que vamos pro celular, né, mano? Bora pro que importa. Que é esse celular aqui. Vou tirar ele do plástico. Dá até dó, né, velho? Dá até dó de tirar ele do plástico. Meu Deus do céu. Caraca, galera. Olha o tamanho desse celular aqui, velho. Olha. Mano, olha a parte de trás desse celular aqui, galera. Olha isso. Tinha parado de gravar ali, mano. Não é o que eu percebi, mas tá tranquilo, ó. Dá pra vocês verem aqui, ó. Olha isso aqui. Tava mostrando pra vocês essa parte aqui, que é tipo R1 e R2, tá ligado? Mano, muito bonito, galera. E a pegada do celular, velho. É diferente, cara. Parece que você tá numa... Mano, é outra... Não sei explicar, galera. É outra pegada, tá ligado? É outra pegada. Deixa eu tentar mostrar aqui pra vocês. É outra pegada, mano. Encaixa certinho na mão, tá ligado? Deixa eu guardar aqui a caixa. Vou ligar ali pra gente ver se tá gravando. Nossa, olha isso daqui, velho. Vou ligar ele, ó. Olha aqui. Nossa, olha isso daqui. Republic of Games. Caraca, moleque. 865 Plus, beleza, galera? O Snapdragon dele. 2 GB de RAM. 256 de memória. Nossa, olha essa entrada. Olha isso aqui. Meu Deus. Vamos configurar ele aqui rapidão, ó. Colocar ele... Nossa, é muito bonito, galera. É muito bonito. Português Brasil, daquele jeito. Bora começar, fio. Esquece. Colocar outros. Ó, aqui ele já fala o quê? Já fala que não insira um cabo tipo C na porta colorida. Tem uma porta colorida aqui. Cadê? Ah, tá fechada. Tá vendo? Tá fechada a entradinha dele. Aqui você pode colocar o carregador e colocar o... O culerzinho. Ok. E, manos, é isso, velho. Depois eu vou configurar tudo certinho aqui. Amanhã vai ter vídeo jogando com ele já, beleza? Vem aqui. Se inscreve no canal se você for novo. Vai ter... Mano, vai ter muito vídeo de ROG FUN aqui no canal, galera. Vai ter muito vídeo. Eu vou fazer uma semana só trazendo as coisas que ele tem, tá ligado? Mostrando o... É, triggers. Mostrando como o Quad Mobile vai no Ultra. Todos os jogos no Ultra aí. Comenta pra mim qual jogo que você quer que eu teste. O que você quer que eu faça com ele, tá ligado? Cara, realmente é bizarro, galera. Olha isso daqui, mano. Olha os raios de luz. E é isso, manos. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Realmente é uma conquista aqui que... Mano, esse mês aqui, graças a Deus, tá sendo muito abençoado. Entrei pra Trovo. Fui convidado pra mansão. É... Comprei o ROG agora, esse ano aqui. Comprei o PC, cara. É... Graças a Deus, tá indo muito bem. Tô indo pro caminho certo. Porque é meu sonho, galera. Tudo que eu faço aqui hoje é correndo atrás do meu sonho. Isso daqui é um investimento, beleza? Isso daqui não é só pra mim. Obviamente que... É... Comprei pra mim e tal. Porém é um investimento pro canal, tá ligado? É um investimento. E que vai me ajudar muito, mano. Vai ser outra coisa, cara. Aquele celular, ela não travava. Na real, tava dando uns lagzinhos, beleza? Esses dias da live, você que é CEO aí, tá ligado? Dava pra jogar. Mas, mano, é trabalho, velho. E quanto mais você investir pro seu trabalho, mais você cresce, tá ligado? É isso que eu tenho o objetivo. Tenho o objetivo de sempre trazer a melhor qualidade pra vocês. E é isso, mano. Tô até rouco. Tô realmente feliz. Espero que você tenha gostado. O vídeo vai ficando por aqui. Falouzinho. Fui, tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis, manos. Tchau. Tchau. Tchau.